Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Nós estamos aqui na rua Juscelino Kubitschek no bairro da Brasília para mostrar o conserto dessa adutora da Cajepa que está sendo realizado os trabalhadores estão aqui desde o início da manhã e vocês estão vendo toda essa água que está correndo por aqui é porque a rede ela precisa ser esvaziada acontece essa descarga, já é um procedimento normal para poder um tubo de ferro que está aqui nessa adutora que está desgastado com ferrugem devido ao desgaste do tempo ele vai ser trocado então para esse tubo ser trocado toda essa água precisa esvaziar e o local precisa estar seco a previsão aqui é que o conserto dessa adutora seja concluído até aproximadamente o final da tarde então por isso alguns bairros aqui de Patos vão ficar sem água por conta do conserto olha só, os bairros São Sebastião, Vitória, Vila Cavalcante, Salgadinho, Nova Brasília, Dona Milindra placas e os bairros ao entorno é o motivo, caso aí você abra a torneira e não tenha água é por conta do conserto dessa adutora da Cajepa um dos tubos de ferro dessa adutora de 300 milímetros acabou aí quebrando devido ao desgaste do tempo e ele vai ser substituído acabou de chegar esse tubo, já está ali aquele tubo azul é o novo tubo que vai ser colocado aqui dentro para aí restabelecer a água para os bairros e aí todo mundo ficar tranquilo aí com água na torneira sem nenhum prejuízo a previsão, como a gente já falou é que até o final da tarde o trabalho seja concluído e aí aos poucos, gradativamente esses bairros voltem a ser abastecidos comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente tortas, bolos, salgados, sucos delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente aberta de segunda a sábado das 5h às 19h